MÚSICA MÚSICA É, tenho que contar uma coisa Pra todos Deve ser muito importante É, nós sentamos, faz reuniãozinha Nunca vi esse negócio Mas é épico Tô me sentindo no pré É, então Já viu uma labarista? Eu vou contar agora pra vocês Só que tem um porém Sai agora, que eu tenho que contar só pra eles Acabou Vai, licença da minha casa Licença da minha cadeira que eu paguei Vai lá embaixo, rapidinho Já já eu te conto Levanta, levanta Ela desceu Ela foi uma filha da puta Sabe por quê? Pra explicar pra vocês Ela tá vindo em cima do Henrique E eu fiquei Encontrou o seu amigo aqui Tá, e eu encontro eles no shopping E eu quero me vingar Não acredito Vai pra lá Não, isso aqui é Não, eu vou entender mais de perto só Ah tá, entendi Eu tive um plano Eu quero muito, muito, muito me vingar Então espera só um pouquinho aí Ela não tá ouvindo Espera só um pouquinho que eu vou pegar uma coisa Primeiro isso aqui A gente vai limpar a sua casa Primeiro isso Calma, 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 segura, segura A coisa mais importante tá aqui É exatamente isso que vocês estão vendo Nossa senhora Segura Calma Não, calma O que você vai fazer? Eu vou jogar tudo isso pra minha laica Eu quero me vingar, então eu vou me vingar Muito bom Mas é verdade, você viu isso que ela fez mesmo Tá conversando com Henrique Então, eu tô nessa também Você tá junto? Mano, é a minha Então tá, calma, pensa rápido Que susto, velho Eu não sei se eu tinha porra nenhuma Mano, ela tá doendo em cima do cara que eu tô ficando, velho É tipo assim, tudo bem que eu gosto de uma brincadeira ou de uma trollagem Então por isso eu posso, né, me envolver Mas eu não sei se tá muito certo, né, porque tipo assim É Sabe porque ela traiu e você vai tacar ovo? Mano, é que tipo, calma Ai, velho, você não me ajuda, mano Você é meu amigo e não é Eu sou Então você vai me ajudar? Vou Você vai me ajudar? Vai, cala a boca Então ó, vou fazer o seguinte A gente vai pegar todos esses ovos E jogar aqui dentro Dentro Ah, não, entendi Deixa eu fazer isso Enfim, a gente vai fazer isso, vai Oh, espirrou Oh, espirrou Oh, espirrou Ah, que nojo Tá vendo, mano? É um sinal, né? Nossa Não, Vini, vai, cara Ah, ah Tá vendo aqui? Tá quebrado Ah, mano Mas enfim, ó, vamos quebrar todos os ovos aqui Ah, nego, para, que nojo, fiado Que nojo Tô 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 Agora a gente vai subir Esse balde, ó, cuidado Não para de tirar isso aí Mano, querido, imagina se quer na escada Ó, eu tenho uma sacada aqui no meu quarto E eu vou jogar o ovo Na minha sacada, aí O que? Você trouxe que a bala lá é? Pô, mano Se ela tá aqui, você tá gritando, né? Mas ela tá... Ai, para, Vinélia, ela tá vindo Ai, que nojo, que nojo Enfim Ó, a bala laica tá bem aqui embaixo Olha aí Ó, agora a gente vai fazer o seguinte Vini e a Dur A Dur, vocês dois vão descer lá embaixo E vocês vão gravar O que você tá fazendo, louco? É melhor, deixa eu ir lá Eu vou lá O que você tá fazendo? Eu tô... Ué, mas não vai tacar da onde? Pensei que jogar na minha sacada O negócio vai virar aqui, não é? O que você vai virar aqui, não é? Ah, mas eu quero jogar com ele Eu acho que se ir por ali dá mais fácil, nega Claro que não, né? Ali dá pra descer, viu? Ó, véi Cuidado! Mano, cuidado, pelo amor de Deus Nossa, se eu cair ali, ela tem que quebrar aquele lá embaixo Tá bom? Ai, roubo! Tá bom? Ô, nego, cuidado, véi Pelo amor de Deus Eu não sei como que é Meu Deus Nossa, o braço desroubou agora por Deus Mas eu ia ali também Mano, mas eu quero jogar ovo Eu quero pingar A gente fica lá embaixo A gente se faz de falsa Quando os moleques jogam Tá, pode ser Eu acho bom E os moleques gravam aqui E você grava de lá Ô, nego, grava no meu celular E você joga ovo Tadinha, mano Ela tá toda limpinha Com o tênis branco aqui, véi Véi Ô, meu Deus Me ajuda aqui, Ador Cadê meu celular? Ador, Ador, Ador Aqui Solta essa merda Ô, Ador, dá o braço Mano, eu juro que eu tô muito, tipo Não tô querendo fazer Relaxa, relaxa Ai, ai, ai Nossa, viado, vai cair, vai quebrar Vai quebrar, vai quebrar Nossa Você pisou até e abaixou Nego, tem um bicho aqui, mano Ai, olha lá a coruja, viado Vai, viado, tem uma coruja aqui, mano Vai começar a pipocar tudo aqui Nessa coruja vai parar Vou ficar louco, que viado Essa terra quebrar aqui, sabe não, não vai parar Ah, calma Deixa eu falar alguma coisa Tem muito fácil Lembra, daí, deixa eu ver o papel Tá Chega como se fosse no carro Foi bom É que eu era uma coisa muito importante Só que agora eu vou Não vou pegar, mas fica aí Fica aí, fica aí Fica aí Fica assim, bateria Você vai ganhar um pé, né? Eu consigo Você vai ganhar um pé agora É... Sabe o dia? Na verdade foi hoje, né? Você tava meio... Você tá bom hoje, na verdade, hoje? Ele tá meio do shopping Ah, tá Entendi Com quem? Não é com o Henrique? É que eu vi vocês lá, né? Entendi É, então É, eu vi E eu vi que você tava olhando Nada Isso foi porque... Isso foi porque Você tava querendo ficar com ele, entendeu? Então isso é uma... Caralho, você tá louca A gente tava fazendo uma surpresa pra você Que surpresa? Ela falou que me empobaram Agora ela vai falar que eu tava fazendo uma surpresa pro... Calma Tá sacanagem, né? A gente tava fazendo uma surpresa pra vocês Mano, o que significa? A gente tava fazendo uma surpresa pra vocês Para de mentir Calma, o Henrique, você tá fazendo em cima Eu vi vocês comprando chocolate Eu mesmo Eu pensei É porque você acha que a gente tava fazendo uma surpresa pra vocês? Surpresa, Lalaika Nossa, eu me desculpe Ah, velho Para de fingir, mano Vai lá Aqui tem uma estrada Mano, que surpresa Aí vai passar tudo de ovo Não, na minha casa não Ai Calma, o Henrique Para o seu sofá Vai direto na garagem Oh, minha casa, louco Mano, ela tava querendo Mano, por que você tava falando que era surpresa? Eu falei, disse Aquele dia lá na chácara Eu já te falei Você tá fazendo uma surpresa pra vocês? Que surpresa? Você tá fedendo pra caralho Mano Aí, não sei se é verdade Se é mentira Mano, olha os moleque lá em cima, velho Que engraçado Nossa, mancada Foi mancada Juro Juro Foi muita mancada Mano, mas será que era verdade? A durma Tipo, um negócio de surpresa? Eu acho que não, né? Ah, tá Meu, o que aconteceu aqui? Ah, tá É, gente Olha isso daqui Vem mais pra frente Mano, o que? O que você tá fazendo aqui? Uma surpresa Ah, então era verdade o negócio da Bela Laica? Por que ela subiu cheirando podre? É que eu joguei ovo nela Porque eu pensei que vocês estavam meio que ficando, entendeu? E ela falou que você ia fazer uma surpresa pra mim Só que eu não acreditei Como assim a Bela Laica ficando? Deixa eu ver, isso aqui Isso aqui é pra mim? É, isso aqui também Ah, tá Meu, para de grossa, gente Ah, obrigada É, eu acho que é mais ovo Ah, tá Você quer? Eu acho que a Bela Laica tava certa Eu acho que o Henrique realmente ia fazer uma surpresa pra mim Eu não tô acreditando Era verdade Agora eu tô com muita dó da Bela Laica Tem que pedir desculpa pra ela agora Depois desse mal entendido AS A BELATIMES Legenda por Sônia Ruberti